Saindo do centro e indo para casa, centrão de frango. Vamos voltar aqui e vamos para casa. Vamos dar a volta na Praça Nacional da Conceição e vamos para casa. Já é um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Roda da Praça Nacional da Conceição, centrão de frango. De domingo, não tem ninguém. Vamos lá. 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 Descendo, lá descendo, ó. Alonso Alonso Alonso, Avenida Alonso Alonso, em frango, ó. Ai, carafilho! Sim, vamos parar um pouco!